A eleição é só no próximo domingo, mas nos cartórios eleitorais o trabalho segue a todo vapor. As urnas usadas para a escolha dos prefeitos e vereadores estão passando pelos últimos ajustes. Já receberam os dados dos eleitores, dos candidatos, e hoje a gente está fazendo esse trabalho de conferência visual, onde os técnicos ligam as urnas, verificam se as informações na tela estão corretas, se a urna está lacrada corretamente, se as identificações das sessões estão corretas, data e hora da urna. Depois de tudo pronto, as urnas serão encaminhadas para os locais de votação. A gente entrega todas as urnas no sábado, já deixa os locais de votação pré-arrumados, mesas posicionadas, alguns cartazes já colados, para no domingo, quando o mesário chegar, ele só tem mesmo os últimos preparativos ali de organização da sessão, para começar a votação às 7 horas da manhã. Ao todo, cerca de 45 mil pessoas em todo o Espírito Santo estão envolvidas diretamente com a eleição de domingo, que teve o horário ampliado, das 7 da manhã até às 5 da tarde. Essa primeira faixa, no início do dia, está reservada preferencialmente para pessoas dos grupos de risco. O horário de 7 até às 10 horas é um horário que está reservado preferencialmente para as pessoas maiores de 60 anos, que são do grupo de risco, não é um horário exclusivo, mas realmente a gente pede para que as pessoas que não forem do grupo de risco evitem comparecer nesse horário, porque talvez o tempo de espera pode ser maior, porque a pessoa só vai votar se realmente não tiver nenhum preferencial. Tchau! Tchau! Tchau!